Uau! Pra mais um vídeo do Detonado 102 Dálmatas E a fase de hoje é o T-Underground Aqui é o ratinho, aqui é o rato, um bicho Vira pra esquerda, isso E aí, rato, maneiro, tudo beleza? Vai, anda Você, cara Esse cara sempre vai tirar meu sangue, cara Eu tô vendo isso Ai, que travasada boa Meu Deus Ai, lá, eu me lembrei agora Tem que fazer aqui Não encosta nisso aqui Não encosta nisso, animal Pula Ai, meu Deus do céu Me lembrei o que tem que fazer Tem pra que eu jogo esse jogo Tem que vir aqui, ó Cadê o negócio? Ah, tá ali, ó Aquilo ali que vai desarmar Pronto, agora eu posso encostar ali Você, cara Acerta ele, cara Você tá latindo pro alto Opa, tô precisando Vamos lá Tem algum osso enterrado aqui? Eu acho que não Ah, tem um aqui, ó É sempre bom vocês fizeram isso daí Que eu tô fazendo Quando você sair de um cômodo E vem com que tem mais nada pra fazer Cheira o chão pra ver se tem algum osso enterrado Certo, tem um Lembrando pra cheirar o chão É o bola No controle do PS1 Ei, rato, maneiro Tudo beleza Tranquilo Tchau Não gosto de você Aqui eu subo lá pra cima Subo lá pra cima Ficou maneiro, né Eu vou lá pra cima Aqui Tem outra aqui pra subir, ó Não, vai, vai, volta Sobe, sobe Isso E aí Agora eu acho que não tem mais nada aqui não Só se tiver algum osso enterrado aqui Não falho Ó, sempre tem Sempre tem Que isso É uma mentira pro Brasil Mata esse desgraçado Ah, você não vai me bater A chave lá Pra abrir ali o negócio Pega a chave, moleque Já pra tu pegar essa porcaria dessa chave Tá difícil Ainda aqui vocês vão pra cá E agora vamos lá Pegar os ossos Um cachorro Pronto Pronto Acho que não tem Algum enterrado aqui Olha Tem enterrado aqui Acho que agora Não tem mais não Falei? Agora vem os Safado dos navios Vamos ver aquele cara maluco Só podia ser Sacanagem Ah Agora você, moleque Tu vai morrer E um valer Que tu vai morrer? E um cachorro lá Pensão de sangue, sabe? Falei, assure memão Falei, ass 오른 Falei, ass Vamos ver Aaaaոh Ah não,lica tem esses cara Ai meu Deus do céu A filha da Voltô aqui caraj Vamos lá. Safado! Ih, tá difícil assim. E aí? Tem mais lá embaixo. Já é me jogando. Já é me jogando. Já é me jogando. Aqui é o final da fase. Volta. Não é que não. Tem que vir aqui agora não. É pra lá. Vamos lá que você vai pegar todos esses ossos. Ah, depois eu pego. Pega lá todos os ossos daqui e depois eu vou pra lá. Volta, volta, pega esse. Só falta esse daí, moleque. Pega ele. Ah, só faltou um. De novo. Ah, tá. Agora você pegou ele, né, safado? Agora não vai pra ali, não. Sobe aqui de volta. Vamos lá. Falta em nenhum lugar ainda. Aqui, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto, agora eu posso me jogar aqui Ninguém foi pro final da fase aqui E aí, maneiro, tudo bem Vamos ligar a luz? Sai daí essa tampa, eu não gosto dessa tampa aí E aí maluco, tá trancado aí? Ainda falta um cachorro Como que eu vou bater nesse cara que o cara não para de atirar? Ah Tem outro dele? É, dou pra tu ver Olha o final da fase ali Mais um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não falei? Voltando mais um Aqui, pra cá Olha que eu não sei pra onde que é E agora? Voltar pra cá Olha que eu esqueci aqui Não, moleque, é que eu não quero salvar ninguém Foi agora, depois que eu vou Pô, tinha um vem aqui, eu nem vi, cara Que isso, agora eu tenho que voltar tudo Porque eu não vi um aqui Não, moleque, é que eu não sei Opa Agora sim salvar o jogo Aqui é a próxima fase E aí Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui Obrigado por assistirem Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau pessoal